Conferência Internacional de Missões Combré, Brasília em Chamas Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Boa noite a todos Pra mim é uma honra poder estar aqui novamente com vocês E principalmente participar de um projeto tão nobre, tão lindo Como a Liga Feminina Nós mulheres somos honradas Porque Deus reservou um espaço, um lugar especial na sua obra, no seu reino Pra nós mulheres E a Liga Feminina é um projeto potente É um projeto que visa resgatar mulheres Levantar mulheres Curar mulheres Nós também temos dentro do Combreche Temos o projeto Agraciadas Que é um projeto voltado para a obra social Que é um projeto voltado Pra resgatar mulheres Que estão feridas Mulheres que estão esquecidas Que estão no anonimato Mulheres que estão com a estima baixa Mulheres que estão esquecidas pela sociedade E muitas vezes esquecidas dentro de casa Porque muitas das vezes Porque muitas das vezes os nossos maiores conflitos As nossas maiores perdas As nossas maiores exclusões São dentro dos nossos lares É lá que nós enfrentamos, nem apóstola socorro As maiores guerras É lá que muitas vezes nós somos esquecidas Somos abandonadas pelo homem Mas Jesus jamais nos esqueceu Jesus jamais excluiu as mulheres Jesus jamais fez acepção de pessoas Pelo contrário Deus desde a antiguidade Reservou no seu plano Um espaço especial para as mulheres Levantando mulheres guerreiras Como Débora Como Sara Como Miriam Como Raquel E no nosso tempo não é diferente Deus escolheu você O dedo de Deus está apontado pra você E a Liga Feminina Um projeto que veio do coração de Deus E alcançou o coração da Bispa Glória Exatamente para olhar para essas mulheres Excluídas, esquecidas, feridas Destruídas emocionalmente De maneira diferente E com os braços abertos Para acolher Amém! Essa é a Liga Feminina Esse é o projeto Agraciadas Estamos unidas com o propósito De chamar um grande exército De mulheres fortes Mulheres poderosas Mulheres com chamados Mulheres que estão no anonimato Mas que Deus quer chamar você Para a evidência de um novo tempo De uma conquista maior Para as nossas vidas Amém! Por gentileza Se coloque sobre os seus pés Vamos fazer uma oração Eu queria lembrar vocês Que enquanto nós estamos aqui Ocupando esse espaço em cima da tribuna Enquanto você está aí sentadinha Neste momento Existem mulheres que estão sendo espancadas Existem mulheres que estão sendo violentadas Existem mulheres que estão na rua Sem direção Sem saber para onde ir E neste momento nós vamos usar A força da intercessão Porque a oração Muito pode em seus efeitos A oração de um justo Pode muitas coisas E eu creio Que através da oração Do clamor Que nós faremos Neste momento Mulheres serão alcançadas Mulheres serão resgatadas Assim como eu A missionária Marli Que outrora Era excluída Outrora Vivia no lamassal de pecado Outrora Era refém do pecado Mas um dia Por causa das orações Das irmãs do ciclo de oração Lá de São Luís do Maranhão Deus olhou para essa baixa terra Aleluia E disse Marligiane O teu tempo de cativeiro acabou O teu tempo de anonimato acabou Eis que eu escrevo uma nova história Para ti Hoje eu estou mudando a tua história E Jesus com o seu olhar de amor Com o seu coração cheio de compaixão E misericórdia Estendeu as mãos para mim Quando eu estava perdida E me resgatou E hoje eu estou aqui Para falar do seu nome Para dizer que ele é bom Ele salva Ele cura E batiza com o Espírito Santo Quem crê nesta palavra Erga as tuas mãos E vamos interceder Por mulheres que estão Aprisionadas Sobre o julgo do pecado Aleluia Glória a Deus Pastor Irani Vamos orar Vamos guerrear Missionária Poliane Mulheres Guerreiras Que estão aqui esta noite Se movam Faça como Débora Faça como Miriam Faça como Raquel Faça como as mulheres da antiguidade Aleluia Que marcaram o seu tempo Deixaram um legado E hoje são referência Para as nossas vidas Vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai Estamos unidos em uma só voz A voz que alcança os teus ouvidos As vozes Senhor amado que faz Os teus ouvidos se inclinarem Porque a tua palavra diz Clama a mim Eita Clama a mim Clama a igreja Porque os ouvidos do mestre Do Todo Poderoso Do Grande El Shaddai Está inclinado sobre este lugar esta noite E ouve a oração desta igreja Cadê as mulheres guerreiras? Cadê as mulheres de oração? Cadê as mulheres que estão em evidência? Cadê as mulheres da atualidade? Aleluia Aleluia Que foram levantadas para deixar sua marca na sociedade Cadê você mulher intercessora? Cadê você mulher dona de casa? Cadê você mulher profetiza? Cadê você mulher pregadora? Cadê você mulher pastora, obreira? Você que foi arrancada no lama sal de pecado E recebeu um título de honra Começa a orar agora Começa a se mover neste lugar Saia do seu lugar amadas Estenda as tuas mãos Aleluia E vamos orar Cadê a equipe de intercessão? Existem mulheres neste momento Que estão precisando da tua oração Deus, os teus olhos são como chama de fogo Deus, neste momento tem mulheres que estão sendo violentadas Tem mulheres que estão sendo agredidas Tem mulheres que estão sendo abandonadas pelos seus esposos Tem mulheres que estão sendo mortas Tem mulheres que estão se suicidando Mas neste momento com a oração da tua igreja Com a oração desse exército Com a oração destas mulheres de excelência Essas mulheres que tem poder nas suas orações Que tem poder nos seus joelhos Que tem poder nas suas lágrimas Intercedem agora por esta nação Intercedem agora por mulheres que estão precisando de socorro Vai Deus, manda uma comitiva de anjo Vai agora quebrando os grilhões Despedaçando o laço de Satanás Toda a fúria de Satanás Todo projeto de Satanás Contra as mulheres, contra as famílias Contra os projetos de Deus Seja dissipado agora em nome de Jesus Toda a fortaleza do inferno Toda fortaleza do inferno cai Declare comigo isso Toda fortaleza do inferno cai Toda fortaleza do inferno cai Toda fortaleza do inferno cai Caiam agora em nome de Jesus E se essa igreja crer Nesta oração profética Abre a boca Movimente a mão Dê um glória E aplauda o Senhor Jesus Tchau Tchau Tchau